Aí no seu vídeo aparece a Janaína Araújo, ela tem um filho de 3 anos de idade, segundo ela o ex-marido raptou a criança em uma visita em um hospital que ele fez no momento que a criança estava sendo medicada, estava internada com problema de saúde. Desde Zá, o pai da criança e ex-companheiro da Janaína entrou na justiça e requereu a guarda do garoto e hoje o garoto está com o pai, seria isso Janaína? É, aí desde então ele entrou na justiça contra mim, né, tomar um menino, aí ele inventou que eu tinha abandonado o menino lá no hospital, mas eu não abandonei, não houve abandono, eu fui em casa tomar banho, amamentar a minha nenenzinha que tinha 4 meses, aí então ele ganhou alto o menino e inventou uma história lá para as enfermeiras, aí ele foi e levou o menino embora e falou que não ia entregar mais e foi. Nesse dia então, o neném estava internado, o Erickson, você saiu para cuidar de outro bebê e deixou ele lá cuidando do filho dele com o pai e deram alta para a criança. Ele pegou a criança e saiu com a criança, levou para casa. Ele falou que não ia me entregar mais, cara, para eu mandar as roupas, aí eu falei assim, eu não vou mandar a roupa não, que a guarda é minha, né, da criança, que tem que ficar com a mãe, né, e ele foi e falou que eu tinha abandonado o menino. Você falou para a justiça? É, falei para a justiça, aí eu falei assim, não houve abandono, gente, hora nenhuma, hora nenhuma houve abandono. E o juiz determinou, a promotora determinou que nesse período aí de guarda provisória, a Janaína teria os finais de semana para ficar com o garotinho e isso não vem sendo respeitado de forma alguma, né. Não, aí até a irmã dele virou e falou assim que nunca mais eu ia ver meu filho. Eu falei assim, mas como, gente, ele nunca me ajudou com nada. Bom, hoje a dona Janaína tem um outro relacionamento, essa aqui é a mãe do marido atual da Janaína, é a dona Flávia. A senhora confirma tudo isso que ela está falando para a gente, dona Flávia? Confirmo, confirmo e a gente tem testemunho, sim. Você sabe que perante a justiça ainda foi concedida para o pai a guarda provisória, isso quer dizer que ainda não foi definido com quem a criança vai ficar, mas nesse momento a criança está com o pai, vocês gostariam que ele respeitasse pelo menos os finais de semana que é o direito de vocês ter a criança? Isso, porque ele tem uma irmãzinha que não está tendo nem convivência, nem conhece a irmãzinha direito, porque eles levam quando vem confusão na porta de casa, desrespeitando até a criança mesmo. Então a gente quer ele sim, ele tem os brinquedinhos dele, está tudo aqui, tem as roupinhas dele, então a gente quer ele sim, finais de semana. Música 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 Música